É sobre isso! Deu certo! Então, a gente vai ter que criar... A luta de gigantes! Elas conseguem ver o pique em uma das outras? Não, não é só a gente, tá vendo? Sei lá! Só quando confirma, eu acho, não? Acho que quando confirma dá pra ver. Não sei, não. Mano, eu vou fazer... A Jink tá apelando. Libera a posta aí! Sim. Vou abrir a votação assim que elas fecharem os tiros, ok? Eu acho que a gente já tá tryhardando já. Eu quero colocar isso aqui. Dá pra ver claramente aqui que temos um time de cores frias e outro de cores quentes. Ah, é verdade! Elas fizeram isso, né? Sim. Só que agora tem um Ziggs e um time de cores frias. É um Ziggs! Tem uma Michelle. Será que ele vai com esquinha azul? Será que ele vai com esquinha azul? Chat, vocês vão ficar sem música por causa do VOD, mas eu vou pôr uma musiquinha pra mim. Coloca uma musiquinha aí pra vocês. Alex, locada da Vegans. É, então... Eu espero que ela não tryhard, é pra zoar, fofando, dedo no cu e gritaria. O que você acha disso? Eu já achei tryhard, entendeu? Que comece o maior campeonato, maior que CBLOL. Pegou o main. CBLOL? O que é CBLOL? Agora a Qt nem se decidiu ainda. A Qt tá indecisa. Qt, de que que você vai? Ela vai de trundle. Que? Como é que é? Quem vai vencer? O time Jink ou o time Qt? Façam suas apostas. Você que vai assistir esse VOD também, faça sua aposta. Agora, você tem que comentar agora. Eu quero seu comentário agora. Vou deixar aberto aí as apostas por dois minutinhos, porque a gente vai tá com um delay muito foda aqui, velho. Aposta em Qt em Qt. Vamos comentar sobre a comp. Vamos comentar sobre a comp delas. A Qt de trundle, né? Isso é o que eu jamais esperaria ver. E estou com medo. Inédito, inédito. Assim, eu acho que o time da Qt... Ah, não vou fazer o story. O que você acha? Tem muito controle de grupo. Tem muito controle de grupo. Tem muito controle de grupo. Mais tanques. Irelia roubado também. Mas se você parar pra pensar, também o outro time, eles têm muito queimação, né? Veneno. Tipo, dano liandres. Da esquerda, né? A Qt bem dada da Lilia com Brandy explode, sabe? Sim. Mas só tem tanque ali, cara. Isso é verdade. Mas aí mete um liandrão. Entendeu, família? Entendeu, tropa. Entendeu, tropa. Então é isso aí mesmo. Vapo. Ai, mordei minha língua. Nossa, mano. Como é que eles falam? Eu não sei. A Rinka falou Vapo. Eu tô nesse universo. Eu não sei. Eu quero ser os casters super héteros. Eles falam assim, não? Eu não assisto competitivo, eu não sei. Meteu Vapo em três ali no midi. Exatamente, família. Que fato. Como é aquele negócio que os… Quando eu fui gravar com os Bindapê, eles falaram? Como é aquela palavra? O quê? Ai, qual era aquela palavra? Eu não sei qual era. Como começa? Não sei, eu não lembro. Mas é uma palavra muito cringe. Chesk? Eu não sei se é essa. Não é outra parecida. É alguma dessas assim. Chesk dele. Meteu essa? Não, não é meteu essa. Não, não é meteu essa. É o Casimiro que fala isso. Não, é outra palavra. Não, não é Tamek. Não é Tamek. É outra palavra. Eu não lembro qual. Mas é tipo muito… É a mais cringe de todas. Nossa, eu não sei qual é. Eu não sei também. Não, não é capa. É uma bem boomer. Ou não? Bem… Não, não é tanto. É boomer ou é cringe? É cringe mesmo. Cringe. Ah, então eu não sei. Não, não é xablau. O xablau é a Brini. Nossa, é xablau. A Brini gosta de um xablau. Um xablau? Complicado demais, xablau. Não, palhaçadinha nem fala essa merda na minha live. Eu detesto essa porra. Rapaze! 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 É rapaze. É isso aí mesmo, rapaze. A Brini gosta de um noob, xablau. Ela gosta dessas palavras. Seu noob. Vai começar, então! Agora! Batalha de titãs! Batalha de titãs! Que bom! Meu Deus do céu! Quem foi que deu as pauladas na mesa, velho? Eu. Não fui eu, velho. Eu tô passando mal também. Caraca, mas tá a tela preta aqui, velho. É, a tela tá preta. Mas e se cai essa mesa, cara? Não, ela é bem grossa. Agora foi. Tá bem treinada. Agora foi. Agora foi. Eu tenho que ajeitar a minha câmera. Pera aí, chat. Batalha mágica. Batalha mágica. Ó, um quadro. Batalha mágica. Caralho, incrível. Eu já consigo ver o negócio logo de primeira, que a Qt é jungle. E no time inimigo não tem jungle. Meu Deus. É isso. A gente pediu conteúdo e elas estão entregando. Não tem jungle. Duotope, mano. Cadê o jungle? Mano, o que que aconteceu, velho? A gente tem que... A jungler não tem slide. Batalha mágica. Você vai conseguir para quem? Use hashtag Team Guilty para você para o time da Qt. Ele foi uns 4 meses e eu dou. Use hashtag Team Guilty para... Cara, eu não tô entendendo nada, Ryuka. Que que é isso? Eu não tô entendendo nada. Ryuka, tá tudo bem. Você tá lá na China? Falando... Ai, eu não sei onde eu deixo a minha câmera. Tá tudo preto, tá tudo preto. Meu Deus, que horrível, olha isso. Eu não sei onde eu deixo a minha câmera. Semanars Rift de noite, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Sim, sim, eu não tô vendo nada. Tá 27k contra 2k. Ai, gente. Mano. Cara, que que escureceu. Ah não, é normal isso aqui? É tudo pesadelo. Gente, o jogo é onde... Caralho, esse jogo é muito bom, né, porra. O jogo é onde, galera. Tá de noite, velho. E agora, o que que a gente faz, mano? Escureceu. Rapaze, rapaze. Põe ali em cima, esse negócio de câmera dirigida. Nada de útil ali. A gente já volta aqui com... Obrigada da encelada estrela pra vocês. Tenta apertar Jota. Ué, por que Jota? Não. E agora? Não sendo nada. Dá play? Dá play? Aonde? Não aconteceu nada. Aqui? É, não aconteceu nada. Vai começar em 3 minutos, mas já deu o tempo do bagulho. É, tipo, a gente ficou esperando 3 minutos. Quem tá de nó aqui? Gente, e agora? Como é que a gente vai assistir? Meu Deus. Gente, eu tô conseguindo ver. Eu saí da partida, eu cliquei pra assistir a partida da Qt. Ah, então vamos assistir, mano. É o jeito. Tá, abandonado. Eu vou sair, pera. Eu vou olhar pelo da Ryuka aqui. Não, mas dá na mesma. Dá na mesma. É, dá na mesma. É a mesma coisa. Tá, eu vou fazer isso. Eu sem poder. Esse jogo aí é aquele do tal de Hurricane. É. Esse mesmo, velho. Um jogo muito bom. Ô, mas vamos botar todo mundo do início e falar todo mundo desde o início. Pringada depois chave. Dá uma voltada aí que a gente tá carregando ainda. Obrigada. Mas desde 0 minutos? É. É. Tá. Como é que volta? Pera, eu não consigo. Eu não sei assistir. Ai, eu tô em 1 minuto. Eu tô em 1 minuto. Eu parei em 1 minuto aqui. 1 minuto? É. Vou ter que entrar. Vai no da Qt. Eu não tenho a Qt. É, eu tô em 1 minuto. É, eu tô em 1 minuto. Eu tô em 1 minuto travado aqui. Um minuto travado. Muito obrigado pelo 5 amottomメis. Não, não. Tá, tá todo mundo ok? Ajeitou aí, kiwi? Tô ... tou num minuto de partida aqui. Tá. Fui? É que eu tô logando. Tô entrando na partida. O duelo não era cegas. A gente realmente foi a cega, né? Porque não tinha nada. Então a gente não viu nada. Aqui tá dois minutos e dois, dois minutos e três. Você não consegue voltar? Puxa pro um. Volta até aparecer um minuto lá em cima. Tá. Aí quando der um minuto você pausa. Caralho, mano. O spec desse jogo existe há 30 milhões de anos e ainda é uma merda. Como é que pode, mano? Como é que mexe no tempo do negócio? É no timezinho. Embaixo. Aqui embaixo. Aí você vai voltando e lá em cima fica de olho. Eu não posso voltar quanto vocês. Ai, Camila, tudo ótimo. Tá em dois minutos e quanto? Só posso voltar até dois minutos. Então vai pra dois minutos. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Porque eu entrei depois. O meu tá em dois minutos. Tá, eu tô... Dois minutos? Também tô, também tô. Vai, um aí já. Pera, não, eu não sabia. Ah. Volta pra dois. Tá. Um, três e... Vai. Foi. Pronto. Tá aparecendo bot lane ali. Tô vendo a bot lane. As outras trocação franca vieram sem AD carry. Nossa, não tem AD carry, né? Foda-se. Ah, tá. O Ziggs, ele tá com a skin azulzinha. É. Como que aparece aquele negócio no meio? O tema é gelo e fogo, eu acho. Gelo e fogo, sim. O time do fogo já perdeu os pontos porque ele não tem ninguém de fogo, velho. Sou preto. Não. Não, a Aene é de fogo também, o Aene. É, é que essa skin aí não fica muito vermelha. É, a Lux é a elementalista, cadê o fogo? É, a Lux vai devorar um fogo. Ela vai ter que se transformar um pouco, né? É. Ela vai ter que usar uma das dez roupas dela. O Timo, que fogo é esse, né? Que fogo é esse? O Timo é um coelho que joga cenoura. Eu não entendi se o conceito de fogo é esse aqui. É, tá um pouco complicado a Jean com esse fogo aí. Talvez ela quis entender que o veneno causou uma queimação. Será? É, eu acho que é esse o que é isso. Ou talvez... É, ou pode ser que talvez, sei lá, a cenoura dela cause... Má digestão. Aí dá azia e queimação. Queimação no tomou, já aconteceu a primeira kill ali no bote. É, eu nem olhei. Não viu o que que tava acontecendo, tô olhando pro Timo. Mas já aconteceu. O Wallystar morreu. Sim. Deu um engage e morreu com o flash. A cenoura tá cozida e o fogo foi na cenoura. É. Ó, a Kilt setando um gank ali, hein? Ó! Ó, isto não! E olha como vai, olha como vai. Matou, hein? E matou! A Jean que não tem flash. Ela tá de TP e Ignite. Ela tá de TP e Ignite, gente. Agressiva. É, vale lembrar que o time fogo não tem jungle. Junkler. Elas não tem nenhuma. É, é que você vê. É, é que você vê. Tem ali uma vibe. A outra capitã, aí você já vê que tem alguma coisa de errado, né? Deixar a câmera dirigida, eu não sei o que que é isso. O que é câmera dirigida? Lá embaixo, é quanto inferior... É quando tá tretando. Quanto inferior esquerdo, você coloca a câmera dirigida que o jogo... Eu acho que já deve tá. Ah, é que eu tava movendo manualmente. Quando começa a treta, vai direto. Entendi, vou deixar assim. É que eu nunca mexi em nada disso. Tá a Jean que bateu na miauzita aí? É. É. Tá batendo aí, ela começou no ataque dela. Coitada da Jean, sabe o que é o pior? O pior é que a Jean odeia jogar contra a Irelia, véi. Sim. Ô, mas foi quatro, hein? Mas ela vai matar. Matou! Olha! É sobre isso. Olha a treta ali do bote. Foi o Ignite o conceito do fogo dela. É o conceito de queimar, né, mano? O Ignitezão. Por isso que ela veio sem flash. Sem fogo, coloca o Ignite. Não, eu apostei 50 reais do Banco Imobiliário na Jinkie. Não na Qt. Eu apostei na Qt. É, e a Kiuri e a Liz apostaram na... Pera aqui. Eu não apostei em ninguém, não. Não pode ser imparcial aqui, não. Sem imparcialidade, você tem que escolher um lado. Team Fogo ou Team Gelo? Não, não consigo, eu sou... Não, não. Team Fogo ou Team Gelo, vai. Vai, vai, Team Fogo ou Team Gelo, vai. Não, tem que escolher um dos dois. Eu não quero ser cancelada, eu sou imparcial. Como assim, cancelada? O que que é isso? Tarecofóbica? Vou me cancelar no Twitter, eu tenho que ser neutra. E gastou o flash. Nossa. Foi certa. Olha a treta de novo. Ih, a Jinkie. Olha a Jinkie caetando, correndo. Corre, Jinkie, corre! Vamos lá no ataque. Irelia Ranged, o que que é isso? Ela tá atacando dois metros. E o Team Kilt está fazendo dragão. Ela, a Kilt muito capitã, mostrando pra que veio, como jungler. Porque quem não sabe, o jungler é o capitão do time, o jungler e o sup. E é sobre isso, entendeu? Ela mostrou pro que veio. Fazendo objetivo, já que o outro time também não tem smite nem jungle. Como é que eu tranco isso daqui pra vocês ficarem vendo os farms? Como é que tranca aqui o... É ó, ó, não. Ó. Ó? É. Ah, isso mesmo. Eu vou deixar aqui também. É que isso é muito grande. É grandão, mas é bom pra ficar vendo os farms, as coisas. E é sobre isso, ó. No Namid Lane não tá acontecendo muita coisa, né? Tá muito meio a meio ali, não tá acontecendo muita emoção. Só farmação. Yuka, você já dá pra sequester, já. Dou, mano. Dou bastante. Você já tá fazendo as combinações de palavras, igual eles fazem. A luzinha tá prestes a levar uma urte na cara, velho. Uma emoção, farmação. No mídia ali, aconteceu uma trocação insana. Por que que amigos botou? Não sei, Lux botando. Rapazes, vocês viram isso daí? Pois é, rapazes. A Lux botando a Lissandra pra mamar. Mas aí vai ter buia pra quem? Vai ter buia pra kill, ou é buia pra Jink? Eu acho que a Irelia vai mamar. Começou o 2x1. Mata a Jink! Jink não volta, Jink! Jink, wing! E em contrapartida, um mid. Tá acontecendo uma treta. A killte veio, flechou a Lux. E a killte vai mordê? Vai mordiscar? Mordiscou! Eita, deu um flech e que? Flech e Nhaque. E veio a nordida. Meu Deus, a Rilka tá muito igual aos Caster. É, mano. Eu falei que eu ia interpretar o papel e eu tô aqui, né, mano? Entregando tudo. Os Caster são bem iniciais. Vai, Jink! Fui imparcial, né? Vai, Jink! Não, é que eu falei que eu acontei na Jink, eu tenho que torcer pra ela, entendeu? Mata a Jink! Ó, e a Lília voltou pra ver o que vai acontecer de novo. A Lília, ela tá ajudando muito a Jink. É, ela insistiu. Não, mas é que a gente tem que lembrar que ela é dual lane, né? Não é jungle. Não é jungle. É, no bot tá tudo meio assim, né? Não tá mais acontecendo nada. A coitada da Lília sem smite. Pois é. É o dual bot. Dois no bot, só que sem AD, carry sem soup, né? Que não tem nada com nada isso aí. Pois é, então. O jogo ficou um pouco mais calmo agora. Eu diria, no mínimo, uma partida mínima de vídeo do Bruncinho. Com certeza, velho. Com certeza. E agora a gente vê ali a Lília descendo no rio. Aparentemente vai tentar farmar. Não vai não. Ela não tá fazendo a jungle dela. É, ela vai vir pra lutar, entendeu? Ela vai vir pra causar. Quando eles forem dar um tapa nesse Blue, o Blue vai morrer só de susto. Porque ninguém fez ele ainda. Olha o Jink dando contra-ataque aí na cabeça da Irelia, hein? Vocês viram? Ela ia falar Liz, viu? Ela ia falar Liz. É, também. É, ela ia falar Lírelia. Lírelia. É, ela ia falar Linda. Agora a Lux finalmente mostrou o fogo. Ela não tinha mostrado antes e mostrou o fogo. Inferno. Será que ela vai conseguir queimar a Lissandra, derreter? E aí vai rolar uma treta ali no top entre o dual 9 e 24. E aí a Irelia errou a ult. Não acertou, não encaixou muito bem. É, e Ionia não precisa tanto. Não precisou. As pessoas de Ionia falaram, palma no seu cu. Ajeita só. E foi aí que acabou a carreira da Riuca. É, resgataram aqui pra falar inglês, vou ter que narrar inglês. Vai, vamos narrar inglês agora. Bora. Ok, a Internacional Championship of League of Legends starts now. Qt team versus Jinkies. Oh my god, Jinkies making a show. They are making the heroes now. In the bot lane. Cold are here. Insane. Completamente insane. Conor is insane. She wants to kill someone. But she wants, she's kind of passive right now. Ok, ok, Aini got this tool. Alistar, ok. Alistar. Oh, never mind. No, no. She didn't. It's a double kill, it's a double kill. Ziz, he's exulted. Go, Aini. Oh my god. Oh, oh, oh. Oh my god. In the top lane. They killed the Irelia. The people of Ionia. Oh my god. Qt, go for it. Oh my god. They're still going dead. Oh my god. Kill, mata ela, velho. Mata ela. It's insane. Oh my god. Eu amo. Eu acho que agora a gente poderia narrar em espanhol. Uuuuuh. Uuuuh. Olha, assim, eu não queria falar nada, mas a Viga está trarradada. Oh my god. Eu sou... Eu sou amiga de Anitta. Conhece Anitta? A coxa da sua madre está... Anitta, Jink, Jink, Jink gastou no tope, no tope. A palavra é preciso muito menor. O Ziggas foi combado pelo Brando, mas não aconteceu nada. Você tá, porque você virou o personagem do Red Dead lá do velho. Que que é isso? Ô, Yuka, você virou a mulher russa do Red Dead lá. É, moleque. A mulher é russa. Aí, Eva, brusca, brívia. Aí, Eva chegou. Messi, Messi, Messi. Olha aí, no bote ali, aconteceu uma thread do Red. A Kilt foi embora. Gente, a Kilt ia gankar e foi embora. A Irelia, a Irelia é muito rata, vendo que não tinha jungle e foi fazer a jungle. Ela falou, já que não tem, eu vou fazer. Kilt está fazendo dragon novamente. Novamente, muta muito dragon. Olha, no mid, no mid, o que que vai rolar agora? Vai rolar uma kill, talvez? Uma ganka, uma ganka. Rolaram uma ganka no mid. Olha, olha, bateu, bateu. Aconteceu tudo bem, não tá acontecendo mais nada. Nossa, o Brandy tá muito low ali, viu? Olha, olha, achei que ia ter ali um avanço de kill ali na Alissandra, hein? Ela não teve coragem. Ela não teve. Ela não teve. A Eva caster, eu não sei as palavras em russo dos caster, gente. Eu só sei falar... Eu só sei falar... Parece mais alemão, mas tá no caminho. Parece mais um alemão mesmo. Olha a kill, a kill, e veio aí... Para o bolsinho dos zigs. É, congelou o fogo. Sante de calcinha, got the kill. That's right. Olha no mid. Lissandra se usou para counterar o combo da Lux. A Lilia ultou, não aconteceu nada. Jinky, run, Jinky, run. A Lissandra tá ali tirando as Watts, já na top lane, né? A Kilt usou o Arauto, tentando pegar as barricadas e levar a torre, anulando completamente a Jinky no jogo. Olha, olha! Caralho, a Jinky é muito boa! Vai, vai! Incrível. Eu falei, Jinky, Jinky. Jinky, 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 Jinky. Respeita! Jinky, Jinky from Brazil. She's careca, she has to kill you. Be careful. She's careca, she's not afraid. She's bald. She's bald and she's not afraid. She's not afraid of two. A lua virou aquele cara do meme lá do... Estou há tantos dias no Texas. Como é? She's bald and she's not afraid of fun. E esse aqui são... Tantos dias no Texas. Ai, esse vídeo é o melhor vídeo na internet. Olha, o Brandy limpando a Wave, mas não combou o Alistar, deixou ele ir embora. Acho que tá faltando um pouco de iniciativa do Team Fogo em relação a essa botlane. Sim. Vamos, demonstração. O Brandy é um verdadeiro vegan. Eu também tô achando. Eu acho que tá muito balanceado esse jogo. Ali, ó. Apenas 2k de boa de diferença. Ó, a Kilt veio pra agancar. A Kilt flechou. Vamos matar os dois. Nossa, mas olha o Alistar tancando a torre, galera. Linda execução de Dive. Linda execução de Dive na torre. Sim, com certeza, velho. Eu achei muito bom Exaust no Alistar. Eu acho que realmente foi necessário. Se não, Alistar podia matar tudo. Podia matar todo mundo, né? Será? Vamos ficar observando agora e eu quero ouvir o grito do Robão! Vamos ver se a... Aí, saiu a câmera, saiu a câmera. Não vai mostrar. Ela não vai tentar. Não quer, não tá assim. Não tentou, não tentou. Nem tentou, opa. É, nem tentou. Ó, a primeira torre do jogo caiu em favor do time Kilt, entendeu? Primeira torre do jogo foi... Primeira torre do jogo. First tower... É, já era esperado, né? Ziggs leva a torre muito rápido. E Ziggs pressiona muito o lane, então acho que já era um pouco esperado. Mas eu acho que vai ter um combo aí, ó. Oh, dojo não. É, tá tendo sempre... A Lissandra não tá conseguindo engajar. Ela sempre tá tendo que usar a ult pra parar a ult da Luxe. Vamos ver agora o que vai acontecer. Agora aconteceu um gancho da Kilt. Agora vai ter uma toitinha aí, linhas. Nossa, que snare bom! Meu Deus do céu! O que é isso? Olha! Uma piroca em... Opa! Tivemos problemas com a transmissão. Tivemos problemas com a transmissão. Que era a skill do Trandall. Ó, parece que a Kilt agora vai atrás da Anne. Desistiu. Tenho talento para falar portagnolo. Me respeita. Eu sei falar russo. Eu sei falar russo. Russo! Prusca! Dá, dá, dá! Dá, dá, dá! Dá, dá, dá! Dá, dá, dá! Dá, 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 dá! Olha a ult! O flash do Alistar, um point, entendeu? Pra escapar da ult da Luxe. Que também foi muito boa. Mas o Alistar acho que vai ficar por ele mesmo. Ninguém vai tentar matar ele, não. E agora o jogo vai virar o verdadeiro Aran, né? Já que a bot lane tem dois. Tudo bem que o top também. Pararam pela Alistar, né? Vai virar o verdadeiro Aran no mid, que agora a bot lane vai vir pro mid. A Wave tá estacada. Olha só como que a Kunara, ela tá com um... Só um nível atrás da Kilt. Não tá falando de novo. Nossa, verdade, né? Eita Kilt, o que que aconteceu? Mano, mas é... E aí tá roubando esse XP muito da Dink. É, porque a Dink tá level 11. Eu acho que assim, vocês não tão vendo o lado da Kilt em que ela tá focando em ajudar os teammates dela e ela não tá farmando. É, ela tá gankando muito. Ela entrou no jogo e falou, é pra gankar, pois eu vou gankar todo mundo nessa porra. E fazendo o Dragon. Exatamente, ela tá fazendo o objetivo gankando. Olha só! E a Alistar foi muito mais esperta. Viu a oportunidade e foi lá. Vamos ver se a Irelia vai dar double kill. O flash pra dar dano. A Irelia vai fazer um x2 agora. O double kill! Double kill! A Irelia, né gente? É. Vamos ver se vai cair a primeira torre a favor do Team Dink. O único fio de cabelo que restava. E levaram a Alistar também. Estão sendo plancadas, entendeu? Vamos ver agora no que vai dar. A Alistar se ulta. Aqui o Tiltou. Eu acho que a Alistar ocorreu alguma coisa ali. É, acho que ela deveria ter ulta alguém, mas ela se ulta. Ocorreu algum erro ali no processo, mas deu tudo certo. Mas mataram, só a Lux saiu viva. Então acho que já foi o ovo pra eles. Foi. E agora tem um TP nas costas da Irelia. A Lux também tá chegando pra parar a Irelia, porque só 3. A Lux não deu B ainda. A Irelia gankou, não deu bom. Que passa? Que passa? Mas a Qt salvou o dia. Salvou o dia. Esse time da Dink aí tem que preparar essas muralhas, porque a minha Zita já fechou o rei destruindo. Já fechou o rei destruindo. Já fechou o rei destruindo, pra quem não sabe, rei destruindo é o único item que a Irelia precisa pra matar todos e todos. Ela não precisa mais de nenhum item, ela faz assim e acabou. Ali ó, ela fez o que todo mundo temia, acabou o jogo. E como essa é a segunda, essa é a segunda torre a favor do time da Qt. Quem vai matar a Irelia? Tem a terceira também que eu não vi ali, levou a terceira do top. Como podemos ver, o Team Dink só tem uma torre e o outro time tem três. Acabou o jogo. Tá foda agora, hein? Tá complicado de voltar. O time da Dink vai seguir. Será? Vamos ver como eles vão manejar, reverter essa situação. E a Lux lutou super bem. Mas a Alissandra chega destruindo a teamfight. Olha só, a Luluzinha. A Kunara tá indo atrás da Alissar. Vai, pega, 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 pega. A Kunara... E a Kunara matou. A câmera filha da puta mudou, mas deu certo. Matou. Mano, morreu! Que passa, Marita, que passa? Morreu o cara... Nossa, velho. Eu fui gritar e... Deu vontade de vomitar aqui, velho. Meu Deus do céu. É que eu fui arrotar e gritar e... Nossa, mano. Deu alguma coisa errada no meu corpo aqui, mano. E vamos ver, caiu mais uma torre a favor do Team Qt. Tá complicada a situação. Querendo adendo aqui pra gente ver o nível de profissionalismo da Jink. Ela tá 138 de farm contra uma Irelia que tem 168. E a Irelia, ela é justamente push. Ela só farma. Ela só farma. A Jink tá mostrando o potencial dela. Sim, com certeza. Exatamente. Impressionante. E a Jink, ela fala que ela é Luella, tá muito boa. Tá muito melhor do que muita gente por aí. Os meus top laners já não farmam isso. E eu sou mestre no mestre, então ela já tá melhor do que muita gente. Dividindo lane e XP. A Michelle não conseguiu. Olha, o Zer é muito bom. Terceiro drag. Terceiro drag. Ah, mas a Jink não, mas a Jink não te garantiu. A Kill te garantiu. Novamente, o terceiro dragon do jogo. Salve, Lucas. Vamos ver o que a Jink vai planejar aí, hein. Eles vão conseguir. Será? Fica aí a pergunta, né. Pergunta que ele não quer calar. Ó, a Racunara levou mais uma torre. A segunda torre a favor do Team Jink. Eles estão atrás, mas ainda pode ser que volte. Dá 37 mil de ouro pra Kill te e 33 mil pra Jink. O que será que vai acontecer? Fica aí a pergunta. Eu acho que todos nós sabemos a resposta. Chegou o time para ajudar a Lissandra. Foi a Zônia. Ai, meu Deus. Mas tem muita gente, tem muita gente. Não sei nem o que narrar, não sei nem o que aconteceu. O povo tá batendo de cabeça na parede. O nível da partida tá muito alto, né, meu Deus. Sim, já deu uma aumentada. Tá complicada. Tá acontecendo tanta coisa que eu nem tô entendendo nada. Mal consigo prever esse mundo mesmo. Esse é o profissional brasileiro. Com certeza. Esse é o profissional brasileiro pra quem não conhece ainda. Não. Não, é fight ali, é fight aqui. Haja respiração controlada aqui. Haja curação. Não. Eu devia ter baixado um somzinho, né, de... Brasil! Ó, e a Qt vai ali farmando, entendeu? Pra pegar nível. Pega nível e fica forte, né, meu? Pega nível e fica tanque, né? Porque, afinal, o jogo se trata disso, né? Ficar forte e ganhar o jogo, né? Ai, eu gostei... Ai, eu acho interessante. Sim, ela tem que continuar farmando mesmo. Tem que farmar pra conseguir dinheiro e fazer item, né, gente? É sobre isso o jogo. Ó, a Kunara jogou, jogou a noz, bateu no Ziggs. Poderia ter o Tado não quis. O que que tá acontecendo? Olha a treta lá no bote, ó. Que covardia. A treta no bote. Puxando dois contra um, meu Deus do céu. Era só uma criança. E a Qt conseguiu mais uma Q. Era só uma criança de curso, meu Deus do céu. Exatamente. E, mano, o Ziggs está com ultis perfeitas, entendeu? Toda vida que ela ult, ela mata alguém, mano. É muito boa, como pode? Toda vida que eu olho ela ultando, ela mata alguém. Ai, que lugar que tá tendo, né? Melhor que temos. E eu acho que esse aqui é da Luxy a pegar. Tô sentindo que a Luxy quer fazer alguma coisa aqui, hein? Que terrível para o time da Jink. E a Irelia lá. Lá arradando, entendeu? Levando todas as torres. A Irelia é o Luxy vindo atrás da Irelia. Mas não conseguiu não passar ela. A Irelia já vazou, não tá nem mais ali. Falou tchau. O que que é isso, velho? Aja coração. Aja coração. Olha, a Alessandra tá indo fazer um bait, entendeu? Será se vai dar certo? 3, 2, 1, morreu. E deu certo! Ratíssima! Ratíssima! Olha a ratinha. Ratinha. A Cacarota tá tendo um problema que ela sai da base e ela morre. Quando ela sai da base de novo, ela está morta novamente. É um brand, né? Esse é o complicado. Fica vida viva por mais de dois minutos. Valendo! Lissandra tá dando dano. É, e é um campeão que não dá dano, né? Então já é. Pois é. É algo raro de se ver. Então a gente consegue ver todo mundo saindo da base ali do Team Gelo, Team Kilt. Agora algumas pessoas também deram B do Team Jim, que estão começando aí a farmar suas jungles, suas lames. E a Irelia lá. Puxando a wave. O jogo tá mais tranquilinho agora. A mid game sempre fica assim. Muitos sangras. A única T1 do jogo que tá em pé é a do bot. Aparentemente a Jink, ela tá focando nessa T1. Ela falou, quero levar, vou levar e ainda tá insistindo. A Jink é sobre isso. Ela quer dinheiro, ela vai pegar dinheiro. Agora o problema é a Irelia chegando na T3 do top, né? Aparentemente a Lunt saindo lá. Ela tá abusada. Vigas, como tá? Será? Não vai. E ela morreu. Ela morreu. Meu Deus. Você pode ver que a Irelia é um boneco balanceado, né? Que ela toma um combo. E agora a… Ó, como vem. Ó, o bot lane explodindo. Meu Deus, velho. Coitada da Jink, velho. Mata a Jink. A Jink, coitada, não conseguiu a execução. Tem teorias que a Lissandra é a mãe da Jink, que veio cobrar daquele calote. Ah, dela ser caloteira, né? Eu também acho, é bem possível. Olha, o Brent dando B na base errada. Tua base não é aí, mulher. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso, rapaze? Tua base é outro lado. O que você tá, meu filho? A Cacarota não conseguiu suceder o desafio de ficar dois minutos viva porque ela esqueceu onde era a base dela. Ela esqueceu onde era a base, como você pode ver. Ela ainda não percebeu. Não, mas tudo bem. Esquecimento acontece. Será se rouba? Quarto drag, hein? A Lux também vai tentar pegar ali com a ult. Quero ver, quero ver. Ela tem visão. Quero ver o esmite da Lux com essa ult, hein. Puxaram com medo. A Qt não é boba, entendeu? E não pegou. A Qt conseguiu garantir mais um dragão. Qt muito boa, não tem como. Calibrada no smite. Calibradíssima. São 50% de chance de errar qual que é sua. Little rebontinha. E é isso. Agora o próximo objetivo é o Barão. O Barão tá ali esperando alguém ser... Pra matar ele, pra fazer, pra desafiar o poder dele. Vamos ver quem vai fazer isso. Porque a Irelia tava no top. Percebeu que o único objetivo era o Barão. E foi pro bot. E já tá lá puxando o bot. Essa aí foi o dragão da palma. E ela tem TP. E ela tem TP. Pois é, dá alma. E ela tem TP. E foi o dragão da palma. Estão acontecendo alguns pingos ali no clube. Como vocês viram agora, quatro pessoas foram tentar parar a Irelia. E o pessoal viu, ó. Tão quatro botes. Vamos tentar fazer o Barão. Tão lá. Vamos tentar fazer o Barão. Todo mundo se encaminhando. Aquilo já começou. Todo mundo tomando papelzinho ali no Barão. Ó, ó, ó. Como... Olha o flag agressivo. Muito bom. Olha só. E ninguém percebeu ainda que eles tão fazendo o Barão. Será que elas tão subindo? Perceberam? Não tem dano. Eles não tem dano. Não conseguiram. Não tem dano pra fazer. Não tem dano. Ele só tem vida. Muita vida, muita vida e muita CC. Tanca, mas não tem dano exatamente. Muito CC. E a Irelia lá. Eles ficaram ali no Barão, a Irelia puxando o bot. A Irelia puxando o bot, entendeu? E é justamente por isso que eles não fizeram o Barão. Acho que a única pessoa que consegue bater esse bagulho é uma Irelia. E aí a Jink, salvadora, deu o TP. Ela entendeu e ela deu o TP. Tão puxando o mid. Tão puxando o mid. Tão uma resposta, né? Tão uma resposta. Tão uma resposta. Tão uma resposta. Com certeza. A Jink tem uma liderança, assim, que é... Nasceu com ela. A gente consegue ver, né? Ela deu o TP ali pra defender a torre. Ninguém vai tocar na minha torre não. Vai rolar o engage agora no mid. Meu Deus do céu. E é isso. Vamos ver o que a Lux vai conseguir fazer aqui. Matou a Lissandra também. Mas a Lux veio cobrar. Veio cobrar. Acho que a Lissandra vai agora pra outro engage. Vamos ver o que vai dar. Pegou a Anne. Matou a Anne também. Eles vão achar assim... É, ficou ali... É, complicado. E a Irene tá indo buscar a Lux ali no mid, hein? Dois por um, né? Morreu a bot lane por um Alistar, então não sei. Será que... Iniciaram o Baron. E a Irene tá indo pro Baron também. Então não tem ninguém puxando. Ela tem que contestar. Lissandra ali. Não mato. Lembrando que o time da Jink não tem Smart. Vamos ver se a Lux coba. Ó. Pegou a Jink. Pegou a Jink, mas... A Jink vai correr? Correu. Sim, não deu tanto dano. Não deu. A Jink tá bem, a Jink tá bem. Enquanto isso... Vai no Baron, vai no Baron. Estão ali fazendo o Baron. Vai no Baron. O que que tá acontecendo, galera? Nossa, foi muito quase. O que que tá acontecendo? E o Team Cute leva mais... Meu Deus. E o Team Cute leva mais um objetivo, que é o Baron Nasher. Né? Se você não sabe o que que ele dá, procura no Google. Não vou ficar falando também que ninguém pagou pra isso. Eu não vou pagar essa menina aí pra narrar mais. O Baron Nasher. Acho que é com os dias simples. E todos eles deram um B. Pegaram o Baron agora. Fizeram o objetivo. E será se eles vão pro push final? Fica aí nos próximos episódios. Será que eles vão conseguir terminar, finalizar esse jogo? O Team Cute tem todas as vontades. Eu acho que o time da Jink já sentou a derrota. A Vigans... É, a Vigans falou. Acabou o time nessa porra. Acabou o time. Vieram falar aqui no meu ponto... Vieram falar aqui no meu ponto que a Vigans falou. Acabou o time nessa porra. Entendeu? Vigans ficou nervosa. Vigans ficou nervosa. A Jink citou a Vigans. Acabei de receber aqui a notícia. Falaram o nosso ponto aqui também. Exatamente. Que o Divo foi... É, a Jink... A gente falou pra Jink não fazer isso. Controlar o time dela. Acabou o time nessa porra. A Jink é uma boa líder, mas ela também gosta de provocar. Ela gosta de um barraco. Ela tem uma provocação ali também. Ela gosta de um barraco, dá pra perceber. Ó, elas tão defendendo aqui a Irelia, mas a menina ali no top tá levando tudo. Elas devem ter trocado meias palavras bruscas. E a Lux quis que tá. É, a Lux só falou. Acabou o time nessa porra. Não aguento mais isso, essa humilhação. Não vou aguentar mais essa menina me xingando aqui, xingando a minha mãe. Exatamente. Ó, e foi várias pessoas defenderem a Irelia e várias pessoas também com a Irelia. Exatamente. A Irelia tá puxando. E a Irelia... Eu acho que não tem nada nesse mundo que mate essa Irelia. Ela é 17. Não. Não tem nada nesse mundo que não seja demais. Não. E ainda mais com o arco escudo no mata. Ó, e o Brandy luta com a esperança de fazer alguma coisa. E foi quase, hein? Não pode. Foi por pouco. Foi quase. O Brandy é um personagem que eu acho que quanto mais ele morre, mais forte ele fica. É, exato. Parece o Carthus. O Carthus é igual. Sim. Mas a Kilt não quer deixar a balança. Não, a Kilt não vai. Tá com uma pirocada. É isso. E acabou! 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 E é isso, mano. Acabou o jogo. Quem aí apostou no time da Kilt ganhou. Da Kilt ganhou, velho. Ganhou, mano. Só isso. Parabéns. Parabéns. Mano, como é que sai dessa tela aqui, mano? Meu jogo tá um pouco bugado. Meu Deus. O D.I.S. O que que tem? Meu Deus. Que jogo bom, cara. Aqui. 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 Aqui.